Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar de personagens de cavaleiros do zodíaco que precisaram apanhar para descobrir o verdadeiro lado e eles poderiam ter sido muito útil caso tivessem sobrevivido se você quer saber mais sobre isso fique comigo até o final agora sem mais delongas bora para o vídeo e o primeiro personagem é o dragão negro que é uma cópia barata do shiryu sim esse cavaleiro tem uma semelhança física incrível com shiryu maior diferencial entre os dois está na cor dos olhos o cavaleiro de dragão negro parece não entender o verdadeiro significado da amizade inclusive quando ele viu o andrômeda negro ser morto ele não teve a menor reação ele mesmo falou que não entendia o verdadeiro significado da amizade e porque shiryu estava lutando por seus amigos como sempre acontece em cavaleiros do zodíaco depois de ser derrotado ele salvou shiryu e falou que gostaria de conhecer a verdadeira amizade depois disso ele morreu nos braços da sua cópia do bem é um cavaleiro que poderia ter sido melhor aproveitado caso tivesse sobrevivido sei que muitos vão dizer que não tinha mais para onde desenvolver o dragão negro ou outros cavaleiros negros mas eu sempre gostei muito do arco dos cavaleiros negros por isso que eu gostaria que eles tivessem retornado em algum momento outro cavaleiro que teve uma história meio parecida foi shura de capricórnio que era considerado o cavaleiro mais leal a atena e fez de tudo para impedir o avanço dos cavaleiros de bronze depois de uma batalha épica com shiryu o shura também se arrependeu quando já estava derrotado por ver que o cavaleiro de dragão estava realmente lutando por algo que ele acreditava shura seguiu o mesmo caminho que o dragão negro acabou salvando shiryu e acabou morrendo depois foi outro personagem que lutou lutou até o fim e se arrependeu no final outro personagem foi camus de aquário que preferia acabar com o yoga do que ver ele derrotado por outros cavaleiros de ouro depois de uma batalha épica com yoga na casa de aquário o cavaleiro de cisne acabou alcançando zero absoluto e conseguiu vencer o seu mestre como já era de se esperar depois de derrotado camus também resolveu se arrepender e diz que gostaria que o yoga pudesse viver para aproveitar o poder do zero absoluto mas porque que ele não se arrependeu antes do final da batalha dois personagens que conseguiram se arrepender e sobreviver foram o wiki de fênix e shaka de virgem o wiki se arrependeu no final depois da batalha com os cavaleiros de bronze mas conseguiu ressurgir tempo depois como nós sabemos a fênix ressurge das cinzas quanto ao shaka o wiki tentou de todas as maneiras convencê-lo e depois que o wiki praticamente se sacrificou para conseguir vencê-lo ele percebeu que o cavaleiro de fênix estava lutando realmente por atena e percebeu que estava do lado errado por sorte com a ajuda de mudiares tanto o shaka quanto o wiki retornaram mais uma vez ao meu ver em cavaleiros de zodíaco realmente os cavaleiros não são convencidos na base das palavras eles só são convencidos depois de levar uma boa surra isso é uma pena porque eu gostaria de ter visto o desenvolvimento de algum desses personagens que se arrependeram se você gostou desse vídeo já deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal nós vamos ficando por aqui fiquem com deus um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí